Olá família, eu vim fazer mais uma abertura de caixa agora da Boticário do Ciclo 15 Veio uma caixa até grande, por poucos produtos, né? Aqui veio as sacolas, a nota fiscal eu já guardei Que veio a revista do OUI, que eu não tenho venda, mas enfim Outra revista do Ciclo 15 Uma revista do Ciclo 16 Com o lançamento do Lili Aí aqui tem encomenda de cliente, um kit do Lili Que é o perfume, o hidratante com o potinho tradicional de vidro E o hidratante para as mãos Aqui tem um kit do Coffee Seduction, que eu pedi para fazer uma rifa Vem o perfume de 100ml, o hidratante de 200ml E o creme de mãos, no final eu abro para mostrar para vocês, pessoal Encomenda de cliente, um creme do ameixa negra de 400ml E o refil Encomenda de cliente também, um kit completo de mate, reconstrução Aqui atrás tem o condicionador, o shampoo, o leave-in e a máscara de tratamento A linha completa de reconstrução Encomenda de cliente também, uma caixa de sabonete do ameixa negra Aqui tem duas unidades do Coffee Seduction Um é de encomenda de cliente e um pedi para mim Uma encomenda de cliente, o T-Blend Se não me engano esse aqui é o tradicional Encomenda de cliente E também encomenda de cliente, o Malbec tradicional Essa caixa foi basicamente somente encomenda de cliente Fora o Coffee Seduction que eu pedi um para mim E o kit também do Coffee Seduction que eu pedi para fazer a rifa E esse foi meu pedido, família Quase R$ 1.400 Em poucos produtos, mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o seu like Que é muito importante para o Crescimento e engajamento do canal E por hoje é só, família Beijos, um abraço e até a próxima